E aí Bora lá né fazer um prata global na trem vei acho que O negócio é bem até perder cara cara tô dormindo velho nossa senhora então vou cair aqui embaixo já logo velho Ai eu não vou nem ir embora bora 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 que não tá Eu vou pedir você que não tá Tão três no fundo porque tem um do lado Eu tô trem Tem ninguém Bilu Não tá tudo embaixo Tá ganho Tá ganho Tem um embaixo Bilu Tem uma bala Perdemos Perdemos velho Elshahuita beetje Tudo bem Eu estou plantando a bomba. A bomba foi plantada. Muito boa, meu time. Que que é isso? O cara tá dando bem trocas. O cara tá dando bem trocas. O cara tá dando bem trocas... O cara tá dando bem trocas. Tá Zare! Eu tô atendo aqui. Eu mesmo não vendo a Be. Tem arma ali, ó. Tem arma de SG. Verde. Quero não O cara fez o meu caso pra ver esse G meu, como é que ele morra Meu Deus do céu Eu sabia que o cara ia descer, mas não desse jeito, vamo pra ver, vamo pra ver O que chamou de boot cara Cê viu só A bomba foi plantada Ih, tá chitado Tá chitado esse cara aqui Ih rapaz Ih rapaz Que isso negada Carai Fiz logo um Ace de MP7 viu meu amigo É nois Alex, é nois porra Bora brilhar carai Vai ter mais um C Vai ter mais um C Vai ter mais um C Ai meu Deus Meu Deus do céu Vem, nem vi esse cara Ah, tava em cima Meu Deus Voltaram Desceu do céu Desceu do céu Tome Um, dois, tê morreu Não, dois, tê morreu Não, dois, tê morreu Vamo pra porra, são um problema Não pode porra não, mano Não acredito Eu acredito O Paulo entregou o que eu vi, véi. Ô, Paulo. Oi. Paulo, não tá aí? Tô, tô. Entregaram o que eu vi. Tu notou que eles fizeram dois pontos, né? Sim. E na conta de quem? Entregaram, véi. Nossa, é verdade, né? Quatro contra dois. Quatro contra dois, véi. É, mas eu fui o primeiro a morrer, carai. Não, não tem. Ó, entregaram. 152 um bomb. Nossa, preta. O último cara tá menos 52. Tá lá na B, Saulo. No meio dos trem. Não vi. Vai defusar. Defusando. Meu Deus, perdoe. Saulo, salvador da pátria, véi. Por que que plantaram ali, cara? É o... É o meu spray que tu falou que é ruim, né, cara? Tô treinando. Salve, a pátria, Salve. Não vi, véi. Que sim, cara. Pois é, por isso mesmo. Que é focado pra usar. Pois é, por isso mesmo. Que é focado pra usar. O último cara tá dentro da, véi. Pó pra planta B. Ele foi e voltou do fundo. Faz barulho aí. Tem up fundo. Cuidado. Cuidado. Cuidado bombeiro. Cuidado bombeiro. Pra saber. Não dá pra um subir, véi. Não tem. O cara queimou aqui em cima do bombeiro. O No curto circuito, véi. O batido do costo vai para TR, mano. Uma guerra lá velho, uma guerra A bomba foi plantada Que chita Lá seu corpo, tirado O cara voltou pra dentro da B viu, Saulo Vou pegar ele Ligação Meu Deus Aqui tá sob controle Pesinho Vem Eu roubaro minha Pau no ti Cara Aplicação aqui, o cara da B deu o back já Comigo, ó Menos meio a 5, menos meio a 5 na bola do bomb O que fez tem mim? Tá no fundo do outro Ah, erro o ganho Agora perdi, mano Pode que eu não faz até ganhar, mas até smokin não fez sentido nenhum Como é que ganhou, cara? Eita rapaz, eita rapaz, mandaram desligar vei, eu tava dentro do bombeiro, aí eu tabelei o mais bom que, na caixa, na electric pra mim sair sabe, mas tu não saiu, tu tava aberto ainda pro, não mano, mas era o certo ali vei, eu fiquei com dois lados pra me aparecer, Saulo que que é isso vei, joga muito, tem mais um, o c4 tá lá tá, o cara tá no fundo, o gooper do c4 Coitado, pegar outro coitado, pegar outro coitado Ah, eu não aguento mais se chamasse de cheater cara O que é isso aqui, ah é mão, achei que fosse um Opa, tem uma ligação Meu Deus, mano, descendo o bombeiro, viado Bombeiro menos 90, tá verde Meu amigo tá metendo bala em mim, vei, eu ia matar o cara ali, ah eu vou patear Tem que fatiar, Saulo Ah, sabe ele vai B? Pode ser que vai, vei Nunca perdi um clete desse Eita porra, ó, tá no óleo, tá no óleo Aí o óleo, aí, esse aí é o óleo Tá aí, tá aí atrás Tá ali Ah, tá aí atrás desse bagulho, vei Meu Deus, vei Aí você tá de brincadeira Morre, Saulo O louco, sabe ele? O cara tá de wall, hein, go Agora confessou, hein O cara tá de wall, hein Você tá maluco, vei Como é que ele sabia que o cara tava ali, vei? O pior é que é mesmo Puxa, inter-team, que que é isso, vei? É, não sei, velho Na base aqui, mano Na hora que vocês morrer, eu vou Flashbang Throwing grenade Smoke Throwing smoke Fire in the hole Throwing flashbang 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 Eu me enlouquei a dois fundos Não precisava usar o Ainho, Paulo Ai, caralho, véi Dei uma conflita no canal lá, meus amiguinhos Não ganhei nada esse jogo, mano Que triste, nem uma caixinha, mano Mano Um jogo mais fácil que o outro, véi Era pra ser de zero mesmo O Bilu entregou, véi Não Não Ah, o pistol não foi entregado Eu vou ser justo Mas o outro lado você entregou Não, o outro foi Eu subi em cima do... Não, mas cara Ele não foi pra disputa no pistol Ele ficou esperando pra jogar a boba E o jogo foi na hora errada Mas ele não foi pra disputa Claro que não Vixe, você tá precisando ver os seus conceitos aí De estudar jogo, véi O outro lado foi